Hoje eu vou fazer um bolo de cenoura, aí eu vou fazer uma cobertura de chocolate trufada. Então vou usar uma xícara e meia de cenoura, três ovos, meia xícara de água, meia xícara de óleo, uma colher de café de baunilha, duas xícaras de açúcar, duas xícaras e meia de farinha de trigo e uma colher do fermento. Isso tudo eu vou... a farinha eu não vou bater, mas os outros ingredientes eu vou bater no liquidificador, né? A farinha nem o fermento. Aí a cobertura eu vou usar uma lata de leite condensado, duas colheres de cacau, uma colher de manteiga, uma xícara de chocolate meio amargo e um creme de leite. Aqui no liquidificador eu vou colocar três ovos, a meia xícara de água, a meia xícara de óleo, o açúcar e a cenoura. Vou pôr tudo para bater bem. Eu já bati bem, agora eu vou colocar a baunilha. Vou bater mais um pouco. Aqui eu tenho a vasilha, eu vou peneirar a farinha de trego. Isso é muito importante para o bolo ficar bem fofinho. Agora eu vou transferir o que eu bati no liquidificador para misturar com a farinha. Vou misturar com o fuê. Olha que massa! Misturando levemente, aí está ficando homogêneo, olha. Só falta agora eu acrescentar o fermento. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento e vou peneirar também. Agora vamos misturar. Bem suave para o bolo crescer. Já está pronto, eu misturei. Aqui eu untei a forma com manteiga e coloquei farinha de trego. Agora eu vou colocar a massa. Olha que massa! Perfeita! Agora eu vou colocar no forno a 180 graus. Aqui na panela eu vou colocar uma colher de manteiga sem sal. A lata de leite condensado. E duas colheres de cacau. Eu vou misturar esses ingredientes, colocar no fogo baixo até começar a desgrudar do fundo da panela. Já cozinhou, já está soltando o fundo da panela, já desliguei o fogo. Agora eu vou colocar a xícara de chocolate meio amargo. E o creme de leite. Olha como ficou o nosso recheio e a cobertura do bolo. O bolo já assou, ficou 35 minutos. Vou esperar só esfriar um pouquinho para virar ele em outra vasilha. Agora eu vou virar o bolo. Está meio quente, mas acho que está tudo bem. Agora eu vou cortar para me tirar a tampa do bolo. Agora eu cortei um pouco. Vou tirar um pouco dessa massa para me colocar o chocolate. Agora eu vou colocar o chocolate aqui. Coloquei o chocolate. Agora eu vou voltar os pedaços de bolo. Agora eu vou passar o restante do chocolate. Vamos ver como o bolo ficou. Vamos ver como o bolo ficou. Muito fofinho, olha. Olha que delícia. Olha... Olha que delícia. Obrigado.